Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui nesta aula, na aula 4, como eu falei. Na última aula a gente fez a tradução do nosso material do versículo 12 e agora a gente está indo para a nossa análise. Lembra sempre que o nosso foco aqui é primeiro a gente traduzir o texto, de uma forma bem específica, bem cuidadosa e depois a gente comentar aquilo que tem no texto, certo? É basicamente essa metodologia que a gente vai buscar fazer isso, claro, indo e voltando ali para o texto em si, para a gente também não ficar muito fragmentado na interpretação do texto. Lembra que nós estamos do versículo 12 ao 14 do capítulo 2, certo? Então, filhinhos, preste atenção aqui onde eu estou, certo? Aqui como você está vendo aí na tela. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí a gente tem aqui, né? Então, quando a gente tem esses elementos aqui já iniciais, a gente pode já perceber o seguinte ponto. Eu começo aqui chamando a atenção para a palavra tecnia, certo? Que inclusive está aqui em vermelho. Marquei no meu comentário aqui, na minha análise aqui, certo? Filhinhos, tá? É a palavra para tecnia. Daí você já vai vendo que no grego, no português nós temos... Ela é um vocativo, certo? Fica claro a gente notar isso aí, tá? É um vocativo, já falando sobre esse vocativo aqui, é um vocativo que tem um tom mais, digamos assim, parental, né? No caso, João, o presbítero, aquele que é o mais velho, está se remetendo à sua congregação, né? Aqueles irmãos a quem ele tanto ama, de uma forma cuidadosa, como um pai fala com seus filhos. E aí ele usa essa palavra aqui, tecnia, que também está no vocativo, no caso plural aqui do grego. Filhinhos, crianças, literalmente é isso, né? Tecno no grego é crianças. Então, tecnia seria crianças ou criancinhas, né? Ou filhinhos, como foi muito bem traduzido aí. Então, como eu já coloquei aqui, o autor se remete assim aos seus remetentes várias vezes na carta, certo? E como eu falei, né? Já que é tão repetido, é porque deve ser importante aí pra gente analisar e de fato é o caso. Se ele várias vezes repete, é porque ele tem, como eu falei, né? A gente está um pouco fora da centralidade aqui, pronto. Acho que melhorou. Como eu falei, ele tem esse tom mais paternal, né? E se ele repete tantas e tantas e tantas vezes, é porque é quase como se fosse algo natural dele. Ele, olha, filhinhos, meus filhos, prestem atenção no que eu estou falando. Filhinhos, por favor, façam assim. Filhinhos, tenham cuidado com aquilo ou com isso. Então, meus filhos seria essa a ideia, certo? Então, já dá pra gente esse tom aí de que João se preocupa com aqueles irmãos. Tenha um cuidado paternal. Quem é pai, né? Quem é mãe, sabe de um cuidado diferente. Você tem um cuidado com todas as crianças, digamos assim, que estão perto de você. Mas com os seus filhos você tem um cuidado diferente, diferenciado, obviamente, né? Então, você tem uma preocupação maior, um cuidado maior necessariamente, já que são os seus filhos e os outros têm os pais deles, enfim. Mas o ponto é, João tem esse cuidado aí. Então, fala dessa afeição, né? Certo? É uma designação que fala da atitude do autor, certo? Para com os seus leitores. Então, eles falam dessa afeição que ele tem por eles. Uma afeição de sentimento, de cuidado e tudo isso. E da sua posição paterna barra pastoral. E nisso a gente já pode, inclusive, fazer uma aplicação aqui ligada a isso, né? Quando somente nesse filhinhos a gente poderia passar um tempo aqui falando sobre isso. Mas, basicamente, a gente pode lembrar que essa ideia de filhinhos, quando a gente vê João falando dessa forma, a gente pode pensar que essa é a posição pastoral, né? Essa é a posição do líder eclesiástico com relação à sua congregação. Qual? A de pai, a de um cuidador. Infelizmente, hoje, a gente tem notado em muitos contextos o cuidado pastoral, né? Sendo, de certa forma, dirimido por outras posições. Posições como de que o pastor é mais como um administrador, como um gerente, como um executivo, um CEO, né? Usando a palavra aí do business e tal. E aí o pastor que cuida do business da igreja, né? A gente não fala business porque tem que cuidar, mas ele cuida ali da administração, cuida ali da comunicação, do marketing, sei lá o quê. E ele fica cuidando de tanta coisa que ele acaba sendo um administrador da igreja. E, claro, que a parte de ser um supervisor, inclusive, faz parte do cuidado, do governar a igreja, do liderar a igreja faz parte. Mas, às vezes, esse tom é dado de uma forma tão desproporcional que os pastores acabam se tornando mais gerentes do que, de fato, pastores, né? E esse tom aqui, filhinhos, será que o pastor, né? Que tá mais nessa posição de gerentão lá, de CEO daquela igreja, Será que ele poderia dizer que as suas ovelhas, aquelas que chegam lá no domingo à noite pra ouvir, Será que essas ovelhas seriam consideradas como seus filhinhos? Será que ele as trata dessa forma? Será que ele tem como tratar dessa forma? E quando eu falo assim, eu tenho que ter cuidado aqui pra não dizer que a culpa é toda dos pastores e tal. Não é uma crítica isso aqui, tá? É uma reflexão. Os pastores têm muito o que fazer e, às vezes, é cobrado isso muito deles. Então, às vezes, essa posição é cobrada deles. E eles, coitados, né? Têm que suprir a necessidade da igreja, as demandas da igreja. Às vezes, perdem a mão com relação a isso. Então, com isso, eu quero chamar a sua atenção pra pensar que João chama as suas ovelhas de tecnia, de filhinhos. E isso a gente poderia também tomar pra nós, como aqueles que, ou sendo pastores, né? Ou estando sob a liderança de pastores, a gente poder cuidar dos nossos pastores. Ou nós sendo, você estando na posição de pastor, sendo aquele que se preocupa em ser, em ter essa relação. Que o pastor da minha igreja, eu vou me esforçar pra que o pastor da minha igreja tenha uma posição de paternidade, de uma relação pastoral com as suas ovelhas, certo? Enfim, um toque aí importante pra gente. Mas, isso foi só o vocativo, né? Vamos adiante aí. Filhinhos, e ele diz, eu vos escrevo. Basicamente, a gente, é uma forma aqui dele colocar, eu vos escrevo. Grafo Rumin, lembrando aqui que eu escrevo a voz, né? Para vocês, no caso, aqui sendo um objeto indireto, sendo então dativo. Acho que a gente já falou disso na última aula. Enfim, e aí ele diz, eu escrevo a vocês. João está preocupado com aqueles irmãos e está escrevendo. Mais na frente, ele vai usar uma outra forma verbal, que não é grafo, que não é o presente. Gente, é o, é o, eu não lembro agora, mas eu acho que é o auristo. Deixa eu checar aqui, inclusive. É grafsono. É grafsono. É, ele está usando aqui o auristo, certo? A gente falou sobre isso também na última aula, mas é importante já a gente notar que aqui ele está no presente, certo? E essa forma verbal aqui, eu vos escrevo, eu estou escrevendo para vocês. Lembrando que o presente, no grego, ele não é simplesmente essa ideia do escrevo, mas é a ideia de um processo. Então, eu estou escrevendo a vocês. João está dizendo, nessa hora aqui, ele está entrando num elemento, numa área que a gente chama de metalinguagem, certo? O que é metalinguagem? É quando a gente começa a falar sobre a própria linguagem. Então, é bom até você anotar isso aí, tá? Por quê? Porque ele diz assim, eu escrevo e roti. Roti, você deve saber que é o nosso porquê. Então, quando ele diz porquê, ele está chamando a atenção, olha, essa aqui é a razão de eu estar escrevendo para vocês. Sendo essa a razão, então ele está sendo metalinguístico, ou seja, ele está falando sobre a própria, ele está falando sobre a própria linguagem. Por que eu estou escrevendo para vocês? Qual é a razão? Existe uma razão. Então, ele está sendo metalinguístico. E nessa razão que ele está dando aqui, ele apresenta para a gente. Por quê? Roti, a feontai. Deixa eu marcar aqui com outra. Roti, a feontai. Rimin, hai, hamartiai. Ou seja, os porquê, porquê os pecados de vocês, os vossos pecados, são perdoados. Essa é a razão pela qual eu escrevo para vocês. Essa é a razão dessa carta, é como se João estivesse dizendo a razão da carta dele. Qual é a razão dessa carta? É o fato de que os seus pecados são perdoados. Se os pecados de vocês não fossem perdoados, talvez ele dissesse, eu nem estaria perdendo o meu tempo aqui. Mas, os pecados de vocês são perdoados. Eu estou escrevendo para vocês porque tem essa razão, certo? Ele está chamando a atenção, então, para isso. E ele diz, roti, hai, hamartiai, né? Os pecados, a feontai. Lembra de, omai, eetai, omethefe, ontai. Então, aí é uma forma passiva aqui, certo? Ontai, forma passiva de afirme, que é o verbo para perdoar, deixar e tal. Então, a ideia aqui, basicamente, é essa, tá? Já que os pecados dos filhinhos, né, das suas ovelhas, já que os pecados dos seus filhinhos são perdoados, eles não podem, eles não podem significar pessoas com menos maturidade na fé. Por que que eu estou falando aqui sobre pessoas com menos maturidade na fé? Porque quando ele fala aqui, tecnia, existe uma interpretação que diz, olha, agora ele vai falar de tecnom, depois ele vai falar de jovens e depois ele vai falar dos pater, né, dos pais, né? Deixa eu me chamar aqui a atenção. Quando ele diz, paidia, aqui, tecnia, aqui no versículo 12, pateres, aqui no versículo 13 e neaniscoi. Versículo 13 ainda. Depois ele usa paidia, que é uma outra palavra para filhinhos, para crianças, pateres de novo e neaniscoi. Então, ele está falando neaniscoi, pateres e tecnom, ou seja, pais, jovens, aliás, filhinhos ou crianças, jovens e pais. Aí as pessoas, às vezes, querem dizer, olha, tá vendo, João está fazendo uma diferenciação entre aqueles que são mais novos na fé, aqueles que são mais, digamos assim, jovens na fé e os que são mais velhos na fé. Essa interpretação, por mais, digamos assim, até lógica, né, faz um certo sentido, legal e tudo, mas a dificuldade é, se ele diz, vocês são filhinhos e os pecados de vocês são perdoados, ora, quem já é mais jovem na fé e quem já é mais maduro na fé também tem os seus pecados perdoados. Então, não faz muito sentido aí. O que parece, na verdade, é que quando ele chama filhinhos, ele está se referindo a todo o escopo daquelas pessoas, ou seja, a toda a igreja, vocês são as minhas ouvidas, meus filhinhos, seja lá se você tem 10 anos de fé, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos de fé, você é o meu filhinho, é como se ele dissesse isso. Então, filhinhos é como se fosse uma formatação mais ampla, assim, ele está abarcando todo mundo falando com essa expressão filhinhos, tá? Os pecados de vocês são perdoados. Eu escrevo para vocês porque vocês são crentes, porque os pecados de vocês são perdoados. É por isso que eu escrevo a vocês. E depois ele usa o diá com acusativo, né, diá to onoma autu, certo? Que é a expressão aqui, por causa do nome, tá? Por causa do nome. Se você não sabe grego, eu estou sempre puxando aqui, ó, grego, português, grego, português, para que você vá se situando aí. Mas também quero que você, obviamente, aprenda o grego, para poder ser ainda mais, digamos assim, profundo na sua análise aí do Novo Testamento. Mas ele diz, os pecados de vocês são perdoados, e a ideia aqui é diá, né, o diá é uma preposição do grego, mais o acusativo, que é um caso do grego, e ele usa aqui to onoma. Onoma significa nome, e o autu é por causa do nome dele, certo? Então, diá mais acusativo é a expressão aqui que nós temos, diá, o acusativo é um modo, aliás, é um caso do grego, tá? Que geralmente tem uma ideia ali de um objeto direto e tal, mas o ponto é, ele está dizendo por causa de, por causa de quem? Por causa do nome, certo? Mas aí, isso faz a gente parar e pensar um pouco, mas como assim, qual é a relação aí, exata, que ele está querendo trazer para a gente? A relação é, que é Deus quem perdoa os nossos pecados, tá? Só que ele faz isso por causa de ató, onoma, né, então, por causa do nome de Jesus, tá? É assim que Deus faz, por causa do nome de Jesus. Só que, quando a gente pega lá no contexto, né, até do Antigo Testamento também, bem como do Novo, essa expressão nome, ela é muito mais significativa do que ela é, do que ela é para a gente hoje, no século XXI, tá? O nome diz respeito à própria pessoa. Então, por causa do nome de, seria por causa dessa pessoa. Deus perdoa os nossos pecados por causa de Jesus Cristo. Tem uma razão, uma causa, certo? Se não fosse Jesus, os nossos pecados não seriam perdoados, tá? Então, é por essa razão que Deus nos perdoa. Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse se derramado, né, se não tivesse se encarnado e morrido e ressuscitado, Deus, Pai, não haveria de nos perdoar. Por quê? Porque não teria razão para Ele nos perdoar, já que não teria sido pago o nosso pecado. Então, o pecado de vocês foi perdoado por causa de Jesus. É isso que João está chamando a atenção para a gente. E não só isso, né? Lembrando aí que a gente também tem um background aí, um contexto relacionado ao gnosticismo, né? Que era aquela ideia de que a matéria é má e que o Espírito é que é bom. E se Ele está dizendo aí para a gente que os nossos pecados são perdoados por causa de Jesus Cristo, por causa do nome de Jesus Cristo, isso significa que a morte e ressurreição do corpo de Jesus Cristo, ou seja, da sua própria matéria, sim, faz com que nós sejamos perdoados. O que também já dirime, né? Já acaba com a ideia de que o corpo da gente é mau e a matéria sendo má, o Espírito sendo bom. Não, 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 esqueça isso, porque Jesus veio em carne. Nós apalpamos, né? Como diz, inclusive, no próprio texto de 1 João lá no início. Enfim, então, isso é como se diz uma forma abreviada de dizer o que vai ser, claro, trazido mais adiante. Deus perdoa os nossos pecados por conta de Jesus Cristo, aquele que Ele enviou como sacrifício por nossos pecados. Lá em 1 João ainda, nesse texto, só que em 4, no capítulo 4, versículo 10, Ele diz, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Certo? Então, o texto aí já nos faz entender que essa foi a razão, né? Nós não amamos a Deus, não fomos nós que tomamos essa iniciativa. A iniciativa foi tomada por conta, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, certo? Deus Pai nos amou, nos enviou o Seu Filho e Ele foi a propiciação. Lembrando que a palavra propiciação tem a ideia aí de desviar, certo? Desviar a ira de Deus. Ou seja, Deus, Ele é santo, Deus é puro e Deus odeia. Por consequência, Deus odeia o pecado, certo? Deus odeia o pecado. O que a gente faz diante disso? Se Deus é santo, Deus é puro e Deus odeia o pecado, Nós, seres humanos, o homem, certo? O que ele é? O homem é pecador, o homem é impuro em seus delitos e pecados, né? Ele tem um coração mau, um coração que caminha para o pecado, e o homem, ele não só é pecador, ele também ama o pecado. Nós amamos o pecado. Quando nós não tememos a Deus, nós amamos o pecado. A nossa carne adora o pecado. Então, nesse sentido, essa equação aqui é que a única resposta de Deus para nós é se Ele é Deus santo, se Deus é puro e se Deus odeia o pecado, a resposta de Deus, e aqui eu vou colocar a resposta, vou colocar aqui em laranja aqui, qual é a resposta de Deus? Se Deus, Ele vai chegar diante de nós, nós sendo homens pecadores impuros e amando o pecado, cometendo pecados, a resposta de Deus para nós certamente será a sua ira. Essa vai ser a resposta de Deus, tá? Para nós. Deus, Ele será irado contra nós. a sua ira, a sua justiça, certo? A sua justiça e a sua condenação. Certo? Deus, Ele vai precisar se irar contra nós, precisa ser justo contra nós e precisa nos condenar para que Ele permaneça esse ser dEle, santo, puro e odiando o pecado. Então, para resolver esse problema aí, nós precisamos de uma ajuda aqui, né? Por causa, Deus nos perdoou, Ele nos perdoou por causa de Jesus Cristo. A ideia, certo? A ideia aqui, deixa eu me trazer essa ilustração aqui para mais para baixo, para ela ficar mais fácil da gente explicar. Essa equação aqui, ela precisa ser resolvida. E quem é que vai resolver esse problema aqui? Por que que é diatóonoma, né? Por que que é por causa do nome? Aqui. Por que que é por causa do nome? Nossos pecados são perdoados por causa do nome, mas isso precisa ser explicado. Por quê? Porque a única forma de resolver esse problema de que essa ira, essa justiça, essa condenação não chegassem até nós, foi que Deus enviou uma solução. Certo? A solução foi o Deus-homem. Jesus Cristo. Na sua, na cruz do Senhor Jesus Cristo, ele, sendo homem, mas sendo santo, puro, e odiando o pecado, ele sofreu essa ira, essa justiça, essa condenação de Deus, certo? na sua cruz. Então, Cristo sofreu, certo? Na sua cruz, sofreu isso aqui no nosso lugar. Deixa eu marcar isso aqui. Como foi que ele sofreu isso no nosso lugar? Ele sofreu a cruz. então, por causa de Jesus Cristo, a nossa, essa santidade, essa pureza, e essa, e esse odiar o pecado, dessa santidade de Jesus, ela passou para nós em salvação. então, eu espero que vocês tenham entendido aí, o que aconteceu, e é isso que significa ser por causa de os nossos pecados foram perdoados por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, mas isso aconteceu por quê? Porque ele sofreu a ira, a justiça, a condenação de Deus Pai, no sentido de que ele sofreu a morte no nosso lugar, para que essa santidade, essa pureza, esse amor, esse temor a Deus dele viesse até nós, e para que nós pudéssemos ganhar essa salvação. Ok? Espero que você tenha entendido aí o ponto que eu coloquei, que Deus nos ajude na próxima aula a prosseguir nesse processo de ensinar a palavra de Deus com todo temor, com todo cuidado. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, valeu!